Gente, Sérgio Pão 2018 tem jogo só no próximo final de semana, mas a bola vai rolar já amanhã na Copa do Brasil para o Itabaiana, que enfrenta o Joinville em casa e na Copa do Nordeste para o Confiança, que vai jogar em Maceió contra o CRB. O Confiança volta a mudar o chip. Agora a bola da vez é a Copa do Nordeste. Mas a má fase do time no campeonato estadual ainda repercute no Sabino Ribeiro. Em quatro jogos, uma derrota e três empates. Com três pontos, o Confiança é apenas o oitavo colocado, ou seja, fora da zona de classificação para o hexagonal. O grupo vê na Copa do Nordeste a oportunidade de dar a volta por cima e embalar na temporada. Não tem muito o que explicar, né? Essa campanha nossa no começo do campeonato, né? Todos nós estamos nos sentindo incomodados. Desligar um pouco essa chave do estadual, pensar um pouco na Copa do Nordeste. Depois de um empate na estreia com o Santa Cruz, o Confiança vai a Maceió, onde na quinta pega o CRB. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? Um jogo muito trocado. O time do CRB é uma equipe muito qualificada. Mas não podemos pensar nisso. Temos que impor o nosso ritmo, tentar buscar o resultado positivo, que é o que nos interessa. Diante da cobrança da torcida e da diretoria, o grupo tenta encontrar força para voltar de Alagoas com um bom resultado. Sabemos que não estamos fazendo um bom campeonato, sergipano, mas temos certeza que a gente trabalhando, dedicando a dia a dia, as coisas vão melhorar. Será também mais uma oportunidade de o time conquistar a primeira vitória na temporada. E por aqui, ninguém pensa em desperdiçar outra chance. A gente vai em busca do resultado positivo. A gente sabe da grandeza do CRB, mas a gente também tem que se pôr como time grande, porque a gente é grande. Nosso grupo está focado, a gente está trabalhando da melhor maneira possível. Eu creio que a gente vai fazer uma semana muito boa para fazer um excelente jogo lá.